Bom gente, um bom dia pra vocês todos A aventura na área, começando mais um vídeo Pra vocês Galera, passei dois dias sem postar vídeo, né Mas eu estou de volta a postar pra vocês Bom, lembrando aí, queria mandar um abraço pra Diana Lencar, de Teresina, Piauí E pra minha pina, Tassiana E pedir um abraço aí Um abraço aí pra vocês, muito obrigado por seguir aí o canal Bom galera, já estou aqui no assunto Vou mostrar aqui o canto que eu vou pescar O canto é esse E hoje o nosso sertão aqui do Ceará Amanheceu muito bonito Arriscado de dar uma chuvinha Hoje, passei agora de manhã Enquanto está Assim, bonito pra chover, frio É muito difícil de pegar peixe Porque os peixes não gostam de andar muito Não está no frio assim Um peixe morto aqui Galera, ó É uma piranha Vamos ver que essa piranha morreu, será? Vou tentar pegar ela Acho que faz tempo que ela morreu aí Vou tentar pegar aqui, olha galera Olha o tamanho dessa piranha E ela está mordida aqui, olha Se algum peixe que ela tocou ela, acho que foi a piranha As outras piranha As outras piranha Ou então, foi uma traída de venda Olha aí, ó Para vocês verem A banda dela está comida Piranha grande mesmo Olha o tamanho dessa bruta Só duas coisas, galera Ou foi a piranha Brigando aí, né E acabou matando ela Ou então, foi a traída Bom, agora eu vou começar aqui A bastaria E qualquer coisa eu volto com vocês aí Olha aí, galera Já saiu o primeiro Corrosa em pé duro Cheio da nada Ele acabou com três iscas ainda do camarão Eu coloquei um camarão mais pequeno Nesse anzol aqui Que é mais pequeno também Ele podia engolir Aqui se chama o acaba isca Eterra no canto Eterra muito deles Nem pesca Porque vai só acabar com isso Que você não pega os peixes grandes Esse aqui ele não vem mais Quando o peixe é pegado uma vez Ele no Mesmo dia ele não vem mais Ele fica cirmado Fica com medo, né Bom, e agora eu vou soltar ele Bom, gente Agora eu vou soltar esse danado Eu acho que ele não vai vir mais Aí outra vara aí Bom, fica aqui na tentativa Qualquer coisa aí Todo volta É, galera Até agora eu não aprecio mais nada Só que ele coza em pé duro, né Tô aí na espera Só agora tá esquentando Pensei que ia chover Mas O tempo desmanchou Mas é bom O sol dá um esquentado Que os peixes começam a aparecer Tem peixe que gosta de Vim pros cantos assim Mais livres Quando o brilho do sol bate mais Para eles tomarem um pouco de sol Pode ser que apareça aí Qualquer coisa Se não aparecer nada aqui Vou pro outro canto Bom, galera É isso aí Qualquer coisa Se eu pegar Eu voto com vocês Aí, galera Dois sonhos ali Logo pra ali Acho que eles vão já passar por aqui Se eu passar pra cá Estão vendo ele aqui Estão com medo A gente chama de sonho Não sei a região de vocês Como é que se chama Ia chamar de sonho Magaquinho do sertão Não dá mais pra ver Eles estão lá pra dentro Da Da árvore Pouco que nada Aventa teve, galera Passou dois corróis Baiano aí Só que não foi pra isca Eu acho que eles estão Reproduzindo E o peixe quando está reproduzindo Ele não come Demora mais uns minutos aqui Se eu não pegar nada Eu vou pro outro canto Bom, galera Agora eu vou trocar o lugar Isso aqui Quando vocês viram Esse eu peguei Com roupa é dura, né Mesmo assim eu soltei E agora eu vou pro outro canto lá Pra ver o que pega lá também Já que isso aí não Saiu o que eu esperava, né Lá pode pegar Talvez um canto não dá certo Em outro dá Bom, galera Vou pausar aqui Como tiver lá Eu volto com vocês Bom, galera Tá aqui o outro canto Sem peixe nele também, né É o mais pescado Só que faz assim Que eu peguei peixe nele Não peguei peixe mais nele Já no outro Toda vez que eu vim pescar Eu pego peixe nele Nem que seja pequeno Eu então só um Mas eu pego Só que aqui não tô pegando nada não Vamos ver hoje, né Agora que eu pego uma coisa Os canto não tô pescando Tá secando muito rápido É assim mesmo Qualquer coisa aí Tudo volta Aí galera Tamanho desse peixe sabão aí Vou expor o enquanto Só tá saindo peixe pequeno Peixe grande tem muito É porque o açude é Muito grande, né E acaba não aparecendo No local Onde a gente tá pescando Quando aparece É só Bom, eu volto ele aqui De uma só pra soltar Soltar ele agora Soltar ele aqui Nesse canto Bom, galera Vou ficar aqui na tentativa Qualquer coisa aí Tô de volta Bom, galera Chegou a hora De encerrar o vídeo Como vocês viram Isso eu peguei Corrope duro Lá no outro local E o peixe sabão Aqui nesse, né Pra vocês verem Que não é fácil Pescaria aqui Nesse açude Esse açude é muito grande E tem muita comida Para os peixes Também pescando Só em dois locais Também, né Três vezes aí Os peixes que eu pego Posto aí no canal Se corrobaiano Bruto Tentar a ilha Também grande, né Talvez tem gente Que pensa que é fácil E pegar Só que não é fácil É um milagre A gente pegar Dois, três Ou só um É um milagre mesmo Tem vezes que eu chego aqui Uma hora da tarde E volto pra cá Cinco horas Não pego nada E hoje cheguei aqui Sete horas Da manhã E já é dez horas E os peixes que eu peguei Foi aqueles peixes pequenos Mas assim mesmo, né Eu nem ia postar esse vídeo Mas como eu passei Dois dias sem postar nada Eu vou postar esse vídeo aqui Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixem o seu like Compartem seus amigos Inscreva-se no canal Quem não é inscrito Um bom domingo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau